Essa musguinha eu fiz brincando, então eu já, brincando por aí já vendi mais ou menos umas 500 copas, é que a gente faz mais ou menos assim, ó. A festa estava boa, todo dia está melhor, tinha vaquejada, mas não tinha morro, A festa estava boa, todo dia está melhor, tinha vaquejada, mas não tinha morro, 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 tinha Música 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 Ae, obrigada!